Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pessoal Hoje eu vou estar fazendo um react aqui De um vídeo, né, que é um vídeo que todo mundo ficou procurando nesse vídeo Eu não encontrava de jeito nenhum, né Ah, como sua mentora apareceu pra você Ah, como você conheceu sua mentora Pessoal, eu vou estar reagindo a esse vídeo Vou colocar aqui pra vocês e vou falar qual vídeo é pra vocês, tá Ela apareceu no meio de uma investigação me dando um aviso, certo Ela me avisou do perigo, certo E deixa eu colocar aqui pra vocês, tá É esse vídeo aqui, tá pessoal, ó Esse vídeo aqui, tamo aqui no canal, ó Certo Tamo aqui, ó, certo Não esquece de tá se inscrevendo aí, tá pessoal Certo, conteúdo de investigação, tem lendas também Certo, tem de tudo um pouco, certo Mas hoje eu me mantenho nas investigações, tá Bom, é esse vídeo aqui, pessoal, ó Certo Foi um vídeo que... Deixa eu ver se eu lembro, tá Porque, ó, quatro meses atrás Eu só lembro que ela apareceu pra mim e eu chorei muito Isso eu lembro Isso eu não tenho como esquecer Eu chorei bastante Vamos colocar ele aqui, né Vamos assistir aqui juntos Certo E o vídeo foi o seguinte, pessoal Era dois caras, né Que era, sei lá, psicopata Não sei o que esses caras eram Eles sequestravam mulheres E acabava fazendo mal com elas, né E acabava que elas faleciam nesse local aí, certo E aí eu tava tentando ajudar eles, né Eu perguntei se tinha alguma mulher, alguma coisa E eu tava tentando ajudar eles Não tinha nenhuma mulher, nada Não tinha voz de mulher nenhuma Eu vou tentar até retornar nesse local, certo E aí eu tava tentando ajudar eles E eles queriam ajuda, né Pela comunicação Eles estavam querendo ser ajudados, tá E aí Eu vou tentando, conversando com eles E aí a mentora aparece pra mim Se eu não me engano é assim, pessoal, tá Se eu não me engano Se eu estiver errado, me desculpa E aí a mentora do nada Ela chega pra mim Com a voz de mulher, né Uma voz feminina E eu acho Eu fiquei pensando até que era alguma mulher Que tava ali presa, entendeu Mas não Ela vem e me avisa pra mim sair dali Olha só, pessoal Vamos botar aqui pra vocês Não esquece de deixar o like, tá O likezinho aqui Que carro? A gente não tem... Fala galera que são todos bem-vindos A mais um vídeo Meu nome é o Anderson Hoje eu tô aqui nesse local Pra fazer uma investigação sobrenatural, tá Pronto, pessoal Olha só Esse vídeo aqui Eu tava usando aquele microfonezinho de lapela Vocês lembram? Olha a comunicação como era Ruim, pessoal O áudio É o áudio Como era muito ruim, pessoal Era bem ruimzinho Certo? Eu tava até pensando em comprar um microfone Que era só plugar, né Ele ficava na câmera mesmo No celular Certo? Que eu acho que aquele era bem melhor Mas olha só Olha só o áudio Como era ruim, tá? Teve umas pessoas que estavam até pensando em comprar um desse pra mim Até falei Comprei Um eu comprei Outro me deram dinheiro pra me comprar E não... Não prestou Eu tô com até um aí Que não deu pra devolver Pessoal A história que me passou desse local Quem me passou a história desse local, pessoal? Foi o Ederson Certo? Me fala um segundo, pessoal Certo? Aqui nessa estrada aqui, ó Nessa estrada aqui Acabou... Sendo morta Uma mulher Certo? Uma mulher acabou sendo morta aqui nessa estrada Aqui é canavial Vocês podem ver que foi canavial Vocês sabem que eu não tenho nada pra esconder Navial Aqui é uma mata, ó Tá vendo? Aqui é uma mata Uma mata Pessoal Uma mulher aqui Ela foi sequestrada Certo? Ela foi sequestrada Ela não era muito Ela não era de ter condições Família dela não era de ter condições Bom, pessoal Eu não vou deixar Vocês encontraram ela pra fazer o mal Assim não Eu vou adiantar aqui, ó Dois rapazes Dois rapazes Eu explico Certo? Certo? O senhor lá Mas isso foi dito por ela Certo? Mas ela Não era atrás Não, pessoal Olha só O que acontece É que essa mulher Ela acabou reagindo Pegou a arma deles E acabou matando eles É isso que aconteceu Certo? É isso que eu explico aqui, ó Acabei de ver um pedacinho aqui Eu lembrei Né? E ela acabou matando eles Ela teve... Foi uma complicação danada, pessoal Mas foi... Como é que se fala? Foi legítima defesa, né? Ou era ela Ou era eles Né? Eles... Ela deu uma cantada neles Né? Eles... Caiu no papo dela Ela aproveitou a... A oportunidade Que eles estavam se distraindo Puxou a arma deles E matou eles Foi isso que aconteceu Né? Vocês veem, pessoal Vocês veem Ela começou a chegar próximo Foi fazer o que, pessoal? Foi tentar tirar a calça do cara Entendeu? Ela foi tentar tirar a calça dele Não sei como é que foi lá E nesse vacilo Nesse vacilo Ela puxou a arma Estava atrás do cara Puxou a arma E ela matou os dois caras Ela que matou os dois caras Aqui, pessoal Tá vendo? É isso mesmo Mas várias mulheres já tinham morrido aí Deixa aí o que vocês acham, né? E aí, pessoal Começou, né? Começou a ter aquele fuso aí todo Ninguém sabia quem eram esses caras, né? Foi aí que fizeram a investigação Acharam mais corpos por aqui Né? No terraço Esquartejado enterrado E foi aí, pessoal Que... Tava olhando se tava gravando Foi aí que... Ela se safou, entendeu? Ela se safou porque Foi um... Foi uma defesa, né? Foi uma defesa dela Ela seduziu os caras Chuvendo e embaixo de chuva Gravando, pessoal, né? Os rapazes Mas eu sinto saudade Eu tenho que voltar, pessoal Eu tenho que voltar É... Era uma coisa que... Pela vítima, né? Acabou morrendo Era meio sofrido, pessoal Mas eu... Sinto que eu tenho que voltar Deixa aí o comentário Se já aconteceu isso aí Tem a trilha Bom, vou botar na parte Do espirito box aqui, ó Que eu tô colocando aqui A chave Pix, pessoal Quem quiser tá ajudando Com o Pix, pessoal Tá... Tá aqui, ó Pix Chave Pix Celular, certo? Tá aqui, ó É o meu número de celular, certo? Quem quiser mandar também Mensagem lá Pode mandar Fique à vontade Certo? Às vezes eu demoro pra responder Mas é agora que eu Não tô podendo sair Eu vou ter tempo agora Pra tá respondendo Algumas pessoas, tá bom? Tá bom? É isso aí, pessoal Eu... Cadê? Eu vou botar na parte Logo do espirito box Olha o K2, ó O K2 já tá dando pico, ó Olha lá Olha que impressionante, ó O K2 tá no meio Aqui, ó Travou no meio aqui, ó Aqui, já é o espirito box Olha aí Olha 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 Sai Sai Ele começa agressivo E depois ele fica Dando uma de bonzinho Olha só, pessoal Olha só, Anderson, tá bom? Só tá ruim esse áudio Sai, de novo Tá vendo? Acabaram falecendo dois homens aqui com uma mulher É você É você Sou um Ele falou que era um Um deles, né? Tem quantos espíritos? Do seu lado Olha isso Olha isso Tem quantos espíritos aqui? Quero Quero sair daqui Dois Quero sair daqui Dois 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 Eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Deu presença aqui no meu aparelho Contar a história daqui do local Certo Eu só vim pra ajudar Tá bom? Se eu estiver incomodando Se ele me fala Eu saio, tá bom? Do local Sempre com respeito, pessoal Sempre com respeito Você quer me ajudar? E pro turma de luz Sem ano Ó Tá vendo que ele já mudou? Observem Que no começo Ele queria Que eu saísse do local Ele está Me enganando Para me fazer o mal Pessoal Olha só Olha só Cara Eu lembro desse Desse vídeo aí Me dá uma coisa ruim, pessoal Sinceramente Olha só Olha só, pessoal A gente vai começar a dar um de bonzinho daqui pra frente É só Coisa boa Olha só Entre aspas, né? Tem dois espíritos aqui Olha só Olha só Fala seu nome Vitor Nem sei se esse realmente era o nome dele Lá eu não entendi Olha, porque estava muito vento, pessoal Muito vento Cristiano Era o outro Um Vitor Outro Cristiano Sou o Cristiano Talvez tenha sido o nome deles mesmo Talvez não É o Vitor Negócio é os anúncios, pessoal, né? Os soldados E torne-se Queremos Eu estava achando estranho, pessoal, né? Vocês podem ver pela minha cara Pelo meu olhar Que eu estava achando meio estranho Porque estava Veio com agressividade E depois parou Olha só É Me falaram aqui que vocês Vocês fizeram uma dupla Que acabavam sequestrando mulheres E esquartejavam mulheres Mas abusavam, né? E acabavam depois Esquartejando Esse boné aí, ó Esse boné que eu estou Pera aí, ó Sim Sim, isso Nós matava Olha só, pessoal Ele ainda confirmou, né? Que fazia mesmo O que eles faziam Meu boné Olha só como estava novinho, cara Meu boné hoje Esse daí, né? Que foi o que a Vanuso Inscrita do canal Aqui nos deu Certo? Que o nosso antigo boné Estava muito velho Muito velho Esse hoje já está velho, pessoal Quatro meses atrás O boné ficou velho Tão rápido, eu acho Ó, quatro meses atrás Eu tinha acabado De ganhar esse boné Praticamente O boné e o coleto Eu tinha acabado de ganhar Certo? De inscritos Tá? E esse boné Já está tão velhinho, pessoal O coleto está meio Não, o coleto até que está bem O boné ficou tão velhinho Rápido Para mim foi rápido É, meu pé está Está meio trágico aqui, pessoal Está começando a escorrer de novo Voltando Sim, isso Eu matava Entendi Mas vocês eram da região aqui mesmo Ou vocês eram de fora e vieram para cá depois? Ih, o que é? Ele está escorrendo, meu pé Ah? Na verdade, eu não posso nem fachar ele, pessoal Olha só Ó Olha Olha Alguma coisa ele falou ali Que foi bem agressivo Ele falou com uma voz Cara Eu peço desculpa, tá, pessoal? Por favor, fica aí um pouquinho, certo? O áudio está ruim Mas fica aqui Não só pelo vídeo Mas sim por mim, né? Pelo que eu estou fazendo aqui por vocês, certo? De estar aqui Tentando fazer o máximo Para explicar o vídeo, tá bom? Fica aqui Eu sei que o áudio está péssimo, né? Peço desculpa Mas Esse vídeo é importante Por causa que a mentora É a primeira vez que a mentora Chega para mim, né? Se apresenta Fala comigo e me ajuda Tá? Então fica aí até o final, pessoal Tá bom? Sai do meu espírito trevoso, pessoal Olha, eu estou todo arrepiado, pessoal Olha para isso Eu estou todo arrepiado Olha só Olha só a energia É o meu espírito enganador Isso aqui, ó Olha aí, ó Ainda eu falo, pessoal Ele falou Ele falou Ele me ajuda Sim Você quer o meu mal? Sim, senhor Sim Ah, meu Deus do céu O pessoal está vendo o céu Ah, meu Deus do céu Tenta o que eu vou fazer Olha só Olha isso Você quer o meu mal? Eu não Eu não Eu não Meu Deus do céu Eu acho que eu vi alguma coisa preta Alguma coisa preta entrando na lei, hein? Tava começando a ver Olha, sim, ó Olha, espera aí Eu estou todo arrepiado aqui, pessoal Olha isso Não sei se vocês vão ver daí, ó Ó Meu Deus do céu Estou todo arrepiado, cara Todo Olha só a voz da mentora, ó É eu, meu filho Olha só, pessoal É sim Eu até pensei Eu até pensei que era Alguma Alguma mulher que acabou sendo falecida ali, pessoal Olha só Peraí Adicionei aqui É uma das mulheres que faleceu aqui Muito Muito Contente de você, ó Olha, olha o meu Olha a minha cara Olha o meu olho Enchendo de lágrimas geladas Tá vendo? Meu Deus do céu Mentora Mentora Isso aqui é coisa ruim, mentora É É Eu vou sair daqui, mentora Sai Sai Sai, olha Olha isso, meu Deus Manda Eu conheci minha mentora Mentora, continua a falar comigo, por favor Não me siga Não me siga, viu? Não me siga, coisa ruim Espírito trevoso Em nome de Jesus Não me siga Nenhum espírito ruim Meu Deus do céu Mentora Minha mentora Eu vou encostar aqui Peço Eu arrependo dessa coisa muito Eu arrependo Mentora Sim É minha mentora, pessoal Caramba É espírito ruim Ele tá me enganando, né? É dizer que eu queria ajuda Sim Sim Eu esqueci o nome desse tipo de espírito, pessoal Eu esqueci o nome Que é o tipo de espírito que engana a pessoa Depois eu vou procurar saber Depois eu falo pra vocês, certo? Mas olha só Eu vou começar Eu vou tentar me segurar pra não chorar aqui também, tá? Porque É emocionante, pessoal É emocionante Mentora Qual é o seu nome, mentora? Por que eu pergunto se é exparente minha, pessoal, né? Porque a frequência, né? Pra ser sua mentora Ela é Vocês podem pesquisar, pessoal Vai agora Vai agora no Google Pesquisa lá Como... Deixa eu ver aqui Como... Quem poderá ser sua mentora? Deixa eu colocar assim No Google fala Quem pode ser sua mentora espiritual? Tem uma boa reputação É com isso o valor moral justo Pra saber A diferenciação Entre o bem e o mal É É com o ver o bem e o mal Em relação ao... Não, não é esse aqui, cara Cadê? O que é ser mentora espiritual? Quantos mentores espiritual Uma pessoa pode ter? Quem são os mentores? Experiência conhecida como colega menos É... Cara Eu vi uma vez, cara Bom, pessoal Depois vocês pesquisem aí Ou então Se vocês já souberem Coloquem aí nos comentários, tá? Mentor ou mentora Seja lá como for É... Vai ser... Pode ser parente da sua família Que faleceu recente Ou faleceu há muito tempo atrás Certo? Pessoas da sua família Do seu sangue Né? Da sua... Da sua... Da linhagem Entendeu? É... Pode ser isso Ó Passando o carro do camarão Hora 10, pessoal Baixa aqui O carro do camarão Voltando Voltando, pessoal É... Pode ser da família Que nem eu falei, né? Qualquer pessoa da família Que já faleceu Pra ser seu mentor Sua mentora, né? Que nem teve o caso aí De... De... De colegas aí Que trabalham também Com espiritualidade Com espiritualidade, né? Tem um que é... A mãe, né? Tem outro que é a avó Né, pessoal? E... Bom, pra ser seu mentor Ele vai ser Ou da família Certo? Não pode ser de fora Nada de fora Ou vai ser Pessoas Da outra vida Né? Que foi o meu caso Pessoas da outra vida Que eu Conheci Né? Que teve a ver comigo Que teve uma história comigo Alguma coisa comigo Né? Tipo, com a pessoa Pra ser seu mentor Entendeu? No meu caso Foi esse, pessoal, né? A minha mentora Ela é lisa Né? Ela era uma curandeira Que ela Me conheceu Ela teve uma história comigo Teve uma vida Uma vivência Né? Porque ela era Minha esposa Na vida passada Entendeu? É... Cara Foi um negócio Que chocou muito Depois que eu Fiquei vendo o vídeo Né? Caramba Como é espiritualidade, né? Como é? É... Então Assim, pessoal Eu acho, né? Assim Eu tô dizendo assim Não tem como Posso ser que tenha Mas não tem como É... A não ser que seja Ou alguém da sua família Que faleceu Há muito tempo Alguém da sua linhagem Ou alguém que você Teve uma história Né? Na vida passada Pra ser sua mentora Espiritual Certo? É assim Pra ser mentor é assim Tá? Mas é isso aí, pessoal Eu vou dar o play aqui agora Vocês vão ver Em detalhes aqui Que nem eu falei Eu espero que eu não chore Ó Vamos lá Algum ex-parente Elisa Oh, é Elisa Elisa Você já foi Alguma coisa minha Esposa Tá vendo? Eu fico assustado Eu fico assustado Anúncio de novo Cara Que raiva Bom, sim Sim Esposa? Já foi minha esposa? Como assim? Pessoal Não Já foi minha esposa? Eu só casei uma vez Tipo Nessa Nessa minha vida Hoje Eu só casei uma vez Né? Tipo Não foi casa de papel Essas coisas não É de boca mesmo, né? Sim Sou sua esposa Não Sim Sua esposa Ela confirma Como assim Elisa? Não Já foi minha esposa? Como assim? Passada Passada Na outra Na outra vida Na outra Outra vida Foi Na outra vida Na outra vida Ela foi minha esposa Você foi minha esposa Na outra vida Eu tô todo Besta, pessoal Sim Caramba, pessoal Mas isso pode Isso pode Isso pode Na outra vida Mas eu acho que era só parentes Que poderiam ser Isso Parentes conhecidas Entendi, Elisa Entendi Já tem muito tempo Que a senhora anda comigo Ando Ando Por que a senhora só quis Só quis conversar comigo agora? Tá bom? Meu Deus Pessoal, tô falando com a minha mentira Toda hora eu virar a câmera Pra ver se tá gravando É isso Eu lembro dessa câmera Que ela parava Trabalhar com o que? Ou seja Alguma coisa Importante Era o que? Bruxa Bruxa, pessoal Muita gente tinha preconceito Na época Que bruxa é É coisa de feitiço Até hoje Muita gente tem preconceito Com o negócio Tá, bruxa Bruxa Pessoal Bruxa É Pessoas que fazem Esse tipo de remédio Ela vai explicar aqui Pra vocês não acharem Bruxa Muita gente tem preconceito Com isso Olha só É bruxa É bruxa É bruxa Bruxa Isso Trabalhavam com feitiços Com revas Olha só Era Era isso Sim, mais fácil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mesmo tempo A alegria Com a emoção Aí eu começo Minha mentora Pessoal Minha mentora Era uma ex-esposa Minha Na outra vida Ela era Ela era minha esposa Ela era Curiandeira Trabalhando Para fixar Essas coisas Por que Por que você faleceu Preconceito Até hoje tem Até hoje tem Mas antigamente Não tinha lei Na época Era Preconceito Acho que nem TV Tinha naquela época Certeza Foi Preconceito Pessoal Eu vou estar Eu vou estar parando por aqui Deixa eu ver aqui Mais pra frente Bom pessoal Quem quiser assistir Esse vídeo completo Vai lá nesse vídeo Tá Vai lá nesse vídeo Quem quiser ver ele Completinho ali No final Não vou botar muito Senão o vídeo vai ficar Muito longo aqui Pra vocês Tá Bom pessoal É esse Foi o vídeo É esse Foi o encontro Né Que eu Primeiro Primeiro contato Que eu tive com ela Certo E Espero que eu tenha Explicado Não tenha deixado Nenhuma dúvida Se Tiver deixado Alguma dúvida Alguma coisa Coloca nos comentários Certo Que eu vou responder Tá bom Mas é isso Pessoal Tá É isso Vou estar encerrando Esse react Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero que eu tenha Tirado as dúvidas Pessoal Não esquece de se inscrever Aqui no canal Certo Que é muito importante Sua inscrição Certo Até porque Pra você não perder Nenhum vídeo Tá Se inscreve aí Não esquece de deixar Os likes Nos vídeos Que vocês forem Assistindo Pra ajudar Também Certo E em breve Eu tô voltando Pessoal Tá bom Em breve Eu tô de volta Certo Já já eu volto Que eu não quero Ficar parado De forma alguma Tá É Pense na saudade Tô numa saudade imensa De poder Voltar a gravar Pessoal Certo Já vai fazer um mês Tem um mês Deixa eu ver Não faz um mês hoje Hoje faz um mês Que eu não Não gravei Meu acidente já Já fez um mês Foi dia 10 Do mês passado Que eu me acidentei Faz um mês hoje Certo Mas é isso pessoal Tá aqui Desabençoe cada um de vocês Ó Ó muito vocês Tá de todo meu coração Tá bom Então é isso aí pessoal Vou tá encerrando por aqui Tamo junto E fui